O PSD terá candidato a prefeito. O João Paulo, muitas pessoas dizem, ó, eu tô com saudade do Kleinbing na prefeitura. O Napoleão fez algumas promessas, assumiu alguns compromissos que não cumpriu. Se a ponte não saiu, a responsabilidade é sim do prefeito. Eu queria poder dar pra ele uma nota 10, mas deu 5. Legenda por Sônia Ruberti